o fio podia seguinte eu tava aqui dormindo acabei de colocar aqui o óculos acordei e eu acabei de receber uma ligação muito estranha que foi da boneca tá bom tava feitado de boa né mas olha que a mensagem que eu recebi eu recebi uma mensagem falando que ele já estava na minha casa e quero participar do jogo e olha que tá aqui na minha frente galera tem um negócio aqui com esse prêmio com esse número aqui aí eu vou ter que pegar meu pegar para vocês comentar agora é hashtag a audizeis porque parece que estão me chamando para participar do desafio galera olha isso que é o desafio deles porque tem um número atrás é sério eu vou ter que participar agora e tem um pratinho aqui junto com alguma coisa então fica a pena desse vídeo a gente vai tentar participar aqui do ao de 6 e eu não acredito que realmente tem um número e tem aqui o logo da minha do do rodo de 6 ele vira na minha casa galera é isso bora ver o desafio deles é que eu tô com um pouco de medo será que eu participo será que eu vou ganhar ou perder galera eu vou ter que participar vou fazer o vídeo bora fazer o desafio porque eu não posso perder bora aí galera bora 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 ok galera vocês viram que a gente acabou de acordar e ganhamos esse bilhete aqui né galera tem um bilhete aqui tem um número atrás você vai conseguir ver eu vou tentar fazer o que eu vou ligar para esse número aqui que está aqui que é basicamente o número 8 6 50 40 0 6 galera que é o número do rodo de 6 mesmo que aparece lá na cena do filme galera eu não acredito que eu vou dizer isso então vou ligar vou digitar aqui galera vou digitar certinho o número ó 8 6 é sério olha eu vou digitar como é que tá aqui 8 6 50 certo 8 6 50 é é 4 0 0 6 eu fiz o vídeo já ligando para o rodo de 6 e eles realmente atenderam e vão ver se ele atende agora tá certo olha como tá digitado galera tá certinho agora será que tá certo vocês conseguem ver aí eu espero que você conseguiu ver tá certinho aqui ó 8 6 50 6 0 4 0 6 tá bom é isso ó vou digitar e ligar galera ó tá tocando tá tocando eu vou colocar na voz pra vocês conseguirem ver aí eu vou apagar a tela aqui ó e vou para você e quiser eu quero participar do jogo sim eu acabei de receber essa esse número quero participar do jogo tá bom ok eu também recebi um 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 pacote aqui que eu não sei o que é Eu posso começar o desafio? O que é esse desafio? Tá, eu vou descobrir quando eu... Tá, galera, eu vou descobrir quando eu abrir... Ok, ok. Quanto é o prêmio, assim, só pra saber mesmo. Quer saber o prêmio, né, porque vai... Que? Tudo isso? Ah, tá bom, tá bom, galera. Desliguei aqui, desliguei. Ótimo. Seguinte, agora eu vou tentar fazer o quê? Eu vou passar pra cá e a gente vai fazer esse desafio. Ele falou assim que esse desafio aqui vocês conhecem muito bem porque é risco de vida. Então vamos lá tentar. Ai, galera, não acredito. Eu não acredito mesmo que a gente vai estar participando do round 6 agora com... Meu, se você tiver coragem de ligar pra eles aqui, ó. Mano, liga pra esse número. Eu vou deixar pra vocês lá no meu Instagram. Eu passo no Instagram e me pegue lá que eu vou ligar pra todo mundo. Eu vou permitir pra todo mundo. E bora lá pra que parte desse desafio. Eu tô com um pouco de medo, galera. Será que eu vou conseguir ganhar? Ok, galera, a gente já foi lá pro negócio. Vocês viram que a gente ligou pra esse número que apareceu aqui no cardzinho. E ele simplesmente respondeu a gente que a gente vai participar do desafio. No desafio de hoje é o que tá aqui no pratinho. Eu ainda não sei porque eu não abri, mas bora abrir junto, galera. Ó. Eu vou abrir junto com vocês, é sério. Ai. É o do biscoito, galera. É aquele do biscoito que você tem que quebrar o biscoito certinho, ó. Viu até aqui uma agulha, né, pra gente ficar riscando. Será que a gente vai conseguir, galera? É sério, será que a gente vai conseguir participar? Tô com medo. Se eu perder, eu vou acabar... Vocês sabem, é risco de vida. Ai, galera. Tá com medo. Ó, eu vou... Eu vou tentar tirar... O meu é triângulo, galera. O meu é triângulo, ó. Eu vou tentar tirar aqui certinho pra vocês. Eu tô com um pouco de medo porque... Vocês viram? Aqui, ó. Ai, galera. Que medo. Deixa eu ver. Calma aí. Calma aí, galera. Eu acho que eu já acabo quebrando, ó. Eu vou tentar mostrar pra vocês certinho aqui. Eu acho que eu acabo que... Não, não quebrei ainda, não, ó. Vou tentar tirar aqui do prato. Aliás, não vou tirar do prato, não, galera. O prato vai servir pra gente com apoio, ó. Então, eu vou ficar riscando aqui pra vocês. Mano, eu não quero perder mesmo. Ó, vou ficar riscando. Ó. Eu vou usar o prato com o apoio porque se eu tirar ele vai acabar quebrando. Não, não. Eu tô indo bem aqui. Olha o segurança atrás da gente. A gente quebrou. A gente quebrou. Olha isso. Ó. A gente quebrou. E agora? O que que eu faço? Galera, o que que eu faço? Eu vou tentar colar. Eu vou tentar colar. Eu vou tentar colar. Ó. Vou tentar colar aqui pra vocês. Mano, a gente quebrou mesmo. Olha isso. Eu não consigo ver. Galera, eu vou tentar colar pra vocês porque tá uma loucura. Ai, mano. Ai, como é que eu vou colar isso aqui? Agora ferrou? Não. Agora ferrou mesmo porque... Porque eu aceitei participar desse... Tá quebrando em pedaços, galera. Ai, porque eu não vou participar. Assistir. Mano, porque eu concordei. Calma, calma. Vou tentar cortar o resto. Talvez eles nem percebam. Eu vou tentar colar aqui. Ai, galera. Talvez eles nem percebam que eu quebrei... Olha aqui. O triângulo daqui. Eu quebrei o triângulo no meio. Vocês tão vendo? Eu quebrei o triângulo no meio. Meu, por que eu fiz isso, galera? Aqui, aqui, ó. Essa parte que eu consigo. Ó, eu vou tentar continuar. Eu vou tentar continuar, galera. Vai. Risca, 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 risca. Assim, ó. Ai, ai, ai. E a gente tá conseguindo riscar bastante, galera. Ó, assim vai quebrar as outras partes. E ele nem vai perceber que a gente realmente... Ai, perdeu. Eu vou tentar furar. Será que furando tá bom? Tô com medo de furar aqui e quebrar o resto. Ai, galera. Eu não sei. Eu não sei. Eu acho que eu vou acabar perdendo. Ai. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá, eu vou tentar pegar essa parte aqui. Ó. Galera, essa é a parte que tá na minha mão, ó. Olha isso. A gente quebrou o triângulo. O triângulo era aqui. Tá vendo? O triângulo era aqui. E desse lado aqui também. Ai, desse lado aqui não vai dar. Não vai dar. Eu vou acabar quebrando mais. Galera. Eu vou tentar tirar aqui, ó. Vou tentar tirar. Vou tentar tirar com vocês. Tá, galera. Ó. Quebrei. Quebrei esse lado. Mano, eu não tô... Eu não tô com coragem, não. Eu acho que a gente vai acabar perdendo. Não, não. Calma, calma. Foca, foca, foca. Tem como recuperar, ó. Aqui é a parte pra cá. E depois eu colo o outro aqui, ó. Depois eu colo o outro aqui. Ele não vai nem perceber, galera. Segurança não vai nem perceber. Ó, eu vou cortar. Galera, eu quebrei o resto. Eu quebrei o resto. Ó, tá só cortar aqui. Eu acho que ele não vai nem perceber também, galera. Eu tenho certeza que ele não vai nem perceber. Não é possível. Eu tô indo muito mal, galera. Isso aqui é muito mais difícil do que eu pensei. É sério. Isso aqui é muito mais difícil do que eu pensei. Ai. Ai, galera. Tá, eu vou tentar cortar aqui, ó. Ó, aos poucos, aos poucos. Então, ó. Aqui, beleza. Tá quebrando muito. Tô tentando te cortar aos poucos. Tá cortando. Aqui. Falta só. Ó, galera. Eu tenho que alinhar isso aqui, ó. Eu tenho que alinhar. Sabe se você quiser ver a linha, galera? Tô tentando alinhar aqui, ó. Eu acho que você tem que escrever. Tenta ver certinho aí. Galera. Isso eu lembrei. Novo o desafio. Tenta passar a barba aqui, ó. O trincou. Trincou, trincou. Deu certo, deu certo, ó, galera. Tenta de novo, ó. Quebra aqui. Foi certo, ó. Foi certo. Foi reto, foi reto, foi reto. Galera, mais uma. Galera. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Acabou. Essa parte acabou. Essa parte acabou. Essa parte é o triângulo. Qual parte do triângulo é essa? Eu não sei. Porque tá tudo quebrado ali. Tá, o segurando só não pode dar pra gente agora. Ih, tem pra gente. Segura. Não, eu tô indo bem aqui, senhor. Eu tô indo bem. Tá indo bem nada, né, galera? O segurando só atrás da gente. Senão ele vai acabar me dando um tiro aqui. Tá, eu tenho que tirar isso aqui da forma agora. Eu espero que vocês tenham conseguido ver, galera. Eu tenho que tirar esse... Ó, esse daqui, ó. Já era. Esse daqui vai pra esse lado. Aí eu vou separar... Eu vou esperar... É, separar os quebrados, né? Separar os quebrados pra cá. Tá, eu quero saber. Você participaria do Zé Filho House 6? Se você participaria, eu comentei. Eu participaria. E se você tá torcendo pra mim pra ganhar, pra mim não perder e morrer, né, galera? Comenta pra mim aí. Eu tô torcendo pra você. Ó, eu vou tirar essa parte que tá quebrada. Vou tirar todas as partes que tá quebradas pra não atrapalhar a gente. E, ó, eu tenho que tirar esse toquinho, galera. Você tem que conseguir ver. Ele tem um toquinho aqui, ó. Aqui pra cá. Você tem que conseguir ver, ó. Olha, nessa direção aqui, ó. Pá e pá. Pá e pá. É só isso que eu quero. É só isso que eu quero. Tá. Vou começar a arriscar, galera. Vamos começar a arriscar. Vai, vem, vem. Tá muito difícil. Tá muito duro isso aqui. Tá, ó. Deixa esse lado aqui pra ver, ó. Olha isso. Tô indo. Tô indo. Tá dando certo. Tá dando certo. Tá dando certo. Vai, 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 vai. Isso, isso, isso. Eu acho que quase foi. Agora é só nesse lado. Eu acho que quase foi, ó. Se eu tirar aqui, já vai sair. Agora é desse lado, galera. É sério. A gente tá indo muito, muito bem. No começo que a gente errou bastante. Mas aqui tem no meio, ó. Tá, agora eu vou tentar terminar o resto, galera. Ó, vou tentar desenhar o resto aqui pra vocês. Consegui ver? Aqui, aqui. Só falta esse restinho. Aqui eles não vão nem perceber que a gente quebrou. Não vão nem perceber. Eu tenho certeza que eles não vão perceber, galera. Só esse restinho. Consegui ver? Ai, galera. Tenta ver. Ai. Toma. Aqui. Olha que saiu um pedaço aqui embaixo. Que susto. Tá, galera. Agora eu vou tentar tirar. Eu vou tentar tirar. Tentar tirar por aqui por baixo, ó. Tentar tirar por aqui por baixo. Será que eu vou virar assim? Será que é muito arriscado? Ó. Tá, né? Só falta esse pedacinho. Aqui, mas o pedaço eu arranquei. Eu vou arrancando o pedaço. Se cair no chão e quebrar, eu tô bem ferrado. Tô arrancando o pedaço. Eu só quero esse triângulo aqui. Essa pontinha aqui, galera. Vocês tão vendo, né? Basicamente, eu só quero essa ponta aqui, ó. Eu vou tentar tirar por aqui, ó. Ai. Cortei certo. Cortei certo. Que susto. Pensa que tinha errado. Ó. Cortei certo, galera. Ai, que susto mesmo. Ai, morri de susto agora. Morri de medo. Aqui. De novo. Só. Só. Eu não posso quebrar demais. Então, cuidado. Cuidado. Ó, galera. A gente tá indo muito bem. Eu acho que a gente tá indo, tipo, melhor possível. É impossível. Melhor. Melhor do que isso daqui. É impossível. Tá, agora eu vou tentar arriscar de volta aqui, ó. A continuação. Ó. A gente tá arriscando. A gente tá arriscando. Aqui. Agora eu entendi. Eu entendi, galera. Dá pra gente... Nossa. Não vai dar certo. Não vai dar certo mesmo. Galera, eu quebrei o resto. Eu quebrei o resto. Não, não. Volta pra cá. Volta pra cá. Volta pra cá. Mel, 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 mel. Galera, tem que me dar aqui, ó. Mano, a gente... Galera, a gente perdeu. A gente perdeu. Mano, senhor, já dá uma segunda chance aqui. É sério. Aí, galera, é o seguinte, meu. Eu vou embora aqui. Comentei em recebe round 6. Porque a gente perdeu. Quebrou tudo. Não deu certo. Quebrou tudo. Nossa. Senhor, você aceitei esse daqui, ó. Eu acho que tá muito bom esse. Aceitarão? Ai, galera, ele vai ter até tirado de mim. Vou correndo. Tchau, galera. Deixa o like. Se inscreve no canal. Nunca participo do round 6. É sério isso daqui, ó. Eu vou tentar fazer o quê? Eu vou tentar passar pra vocês esse número. Vocês querem? Não sei, mano. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.